Querida, queres dizer olá? Não? Como não queres? E tu, qual é o teu creme favorito? Olá! Olá! Olá, bebê! Tenho que lidar com este bebê, entendem? É tipo a perfeição de baby! Perfeição de baby! Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o tão esperado vídeo de K-Beauty Favorites. Vocês têm mandado a pedir há que séculos para eu fazer um género de vídeo destes, portanto, hoje vamos falar sobre os meus favoritos todos de K-Beauty. Também tenho aqui um bocado de J-Beauty, portanto, K-Beauty, Korean Beauty, portanto, beleza coreana, e J-Beauty, Japanese Beauty, beleza japonesa. A maior parte são produtos coreanos, mas também tenho aqui alguns japoneses. Eu devo dizer, já tive alguns pedidos também para fazer um vídeo só de produtos japoneses, principalmente porque já estive no Japão duas vezes, mas eu devo dizer que, honestamente, eu experimento muito mais produtos coreanos do que japoneses, portanto, não tenho assim uma knowledge tão grande. E aqui tenho um geral de tudo o que tenho estado a adorar e que recomendo coreano, desde cabelo, skincare, maquilhagem, um pouco de tudo. Portanto, hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então, eu tive que fazer toda uma lista para me preparar para este vídeo porque eu não me queria esquecer de produtos. Agora, vocês vão dizer, epá, estão aqui boeda produtos a falhar que tu já falaste nos teus vídeos. Então é assim, eu trouxe só os meus top, 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 os meus favoritos. Não quer dizer que não haja montes de produtos coreanos, japoneses, whatever, que eu adoro, que não estão aqui. Simplesmente estes para mim são, tipo, os melhores. Tudo começou, o amor com produtos coreanos, asiáticos, japoneses, whatever, começou todo com produtos, portentos celulares. Por isso é que nos portentos celulares eu tenho uma lista infindável. Ainda bem, porque é o produto também mais importante da nossa rotina de skincare. Portanto, é assim. Temos uma lista reduzida, diria eu, embora este vídeo vai ficar longo, certamente, mas tenho uma lista reduzida de cada categoria, os só os meus favoritos. Vamos começar com a categoria de cleansers, eu tenho aqui três que quero falar. Um deles tenho aqui fisicamente e dois já tive, portanto, obviamente vai haver muitos produtos que vou falar aqui que já tive em tempos e que agora não tenho, porque eu estou sempre a experimentar coisas novas. Em termos de cleansers mesmo para lavar o rosto no lavatório com água, tenho o novo que tenho estado a utilizar agora, se vocês viram os meus favoritos de beleza do mês de julho, viram este aqui, eu encomendei isto no fim de junho e tenho estado a utilizar durante o mês de julho e agora a agosto. Adoro as cleansers, entrou logo no meu top de cleansers favoritos coreanos, acho que até está tipo em número um, sinceramente. Entre este e o da Cosar X, eu acho que ainda prefiro este. É o Madagascar Centelha Ample Foam, feito com puro centelha asiática de Madagascar. É basicamente um creme assim, espesso, que vocês misturam com a água e transforma-se numa espuma de limpeza riquinha, macia, que limpa em profundidade, sem ressecar e que deixa a pele super, super suave. No entanto, eu tenho outro que também gosto muito e aconselho, por exemplo, se tiverem pele mais seca ou se não gostarem de uma experiência de limpeza tão rica ou com uma espuma tão intensa, o da Cosar X, o Low pH Morning Cleanser, este aqui, é um gel transparente mais simples, não faz uma espuma tão densa, é mais suave a lavar, não purifica tanto, tanto, tanto a pele, mas acho que para uma pele, por exemplo, mais seca, mais sensível, poderá ser mais adequado. Eu gosto muito dele, mas embora não tenha pele nem seca nem sensível, acho que é um ótimo cleanser. Na verdade, acaba por ser mais versátil, eu acho, mas eu gosto mais da experiência deste, até porque tenho pele mista oleosa e gosto daquela cena de limpar em profundidade a pele. Mas estes dois são assim os meus top cleansers coreanos. Tenho também um desmaquilhante em óleo, que eu pus aqui na categoria de cleansers, que é tipo o meu favorito do mundo, nem é só o meu favorito de produtos coreanos, japoneses, asiáticos, é o meu Cleansing Oil favorito de todo o sempre. Eu demorei séculos a acabar uma embalagem, é da linha Dionic, e é o Calendula Cleansing Oil, é amarelo, é maravilhoso. Ele se viu, se não me engano, se não foi o ano passado, foi há dois anos? Eu acho que se viu num dos dois anos. Eu experimentei, comecei a experimentá-lo a meio do ano passado e ele só acabou no início deste ano. Durou mais de seis meses e eu desmaquilho-me praticamente todos os dias e é, pá, para mim é o melhor Cleansing Oil que há. Eu já experimentei muitos, eu adoro Cleansing Oil e acho que aquele é tipo o melhor. Passando para tónicos, eu aqui tenho pouca coisa, devo dizer, eu sou uma pessoa que gosta muito de tónicos, mas curiosamente os meus tónicos favoritos, há um que vocês já ouviram falar mil, mil vezes, que nem é bem um tónico, é tipo uma essência, mas eu pus aqui na mesma categoria. Este eu estou sempre a falar e a internet ama isto, eu já vou na terceira embalagem e eu não vivo sem isto, que é da Cosrx também e é o Advanced Snail 96 Mucine Power Essence. Portanto, tal como o nome diz, é 96% de secreções de baba de caracol ou nojento, textura é nojente, é tipo uma cena pegajosa, uma baba, é mesmo nojente, mas isto para a pele é uma cena e eu aconselho isto para todas as peles maduras, jovens, secas, oleosas, whatever. Vocês podem achar que isto é tipo, por ser assim, esta textura, por ser pegajosa, uma nhanha, vai ser ótimo para peles, se calhar, mais secas ou para peles mais maduras, mas genuinamente eu tenho utilizado isto nos últimos 3 anos, non-stop, eu tenho sempre isto na minha rotina, eu vou mudando muita coisa, este por acaso é um daqueles produtos que eu tenho sempre na minha rotina. Uso mais à noite do que de dia, mas eu acho isto fantástico para hidratar a pele, é tipo uma nhanha que nutre e preenche e faz aquele efeito plump maravilhoso sem pesar, é amazing, 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 amazing. A baba de caracol tem eventos benefícios que eu não fechei dizer, mas isto sem dúvida que entra nos meus tops, tops, tops. E depois ainda em tónicos, tenho aqui um que eu acho que falei só na altura em que fiz tipo o challenge de um mês disto. Isto é um duo, na verdade, na verdade acho que há mais produtos, eu fiz o duo, fiz o tónico e o creme da linha da Sun by Me, este é o AHA, BHA, PHA, 30 Days Miracle Cream e Tónico. Eu falei muito disto na altura em que fiz este tipo, este regime durante 30 dias, que tem obviamente ácidos esfoliantes, os AHAs, os BHAs e os PHAs e também DNA cinamida, eu utilizei durante um mês sem parar, tanto o tónico como o creme. Adoro os dois, eu acho que este duo fez maravilhas pela minha pele. Obviamente se vocês não usam ácidos, vocês vão ver ainda mais resultados, mais amazing na vossa pele, mas acima de tudo ajuda com hidratação, luminosidade, poros, manchas, um pouco de tudo, na verdade. Eu gostei muito, eu na verdade sobrou um bocadinho e eu acho que se calhar agora é uma boa altura até para fazer, ou tipo no fim do verão, para acabar. Tenho um restinho do tónico, tenho um restinho do creme, estes dois juntos são ótimos. Fiquei mesmo genuinamente surpreendida pela positiva e gostei muito. Se vocês quiserem ver este vídeo, vou deixar este vídeo aqui para vocês verem. Mas basicamente é tipo uma rotina com tudo que é ingredientes incríveis para ajudar com a textura da pele e tudo e tudo e tudo. Entra no meu top de porche, mas também em top de tónicos e este vai entrar no meu top de cremes porque também é maravilhoso em termos de textura e efeitos de tudo. Estes dois juntos para rotina de noite, para mim de noite, são ótimos. Depois temos a categoria de sérums e temos obviamente um dos meus sérums hidratantes favoritos de todo o sempre. Este aqui eu fui buscar-los terminados porque o meu termino, com muita pena minha. I love this. Tenho que utilizar mais um destes, sem dúvida. Tenho que encomendar mais um destes. Este é da Torridene e é o Dive In Serum Low Molecular Hyaluronic Acid Serum. Portanto é um sérum, como o próprio nome diz, à base de ácido hyalurónico para hidratar a pele. Ele é assim azulinho, aguado, fresco, hidratante, nutritivo, plump, leve, sem deixar grande receita na pele. É dos melhores, dos melhores, se não o melhor sérum de ácido hyalurónico de sempre, para mim. Em termos de sérums, hidratante este é sem dúvida o melhor. E em termos de retinóis, esta linha da Sambaimia roxa é top. Eu tenho agora o creme de olhos apenas, mas já tive também o sérum de rosto e esta linha roxa é muito, muito boa, principalmente para quem se quer iniciar no retinol. Pronto, é a linha Advanced Triple Retinol. Este especificamente é o de olhos e há também o sérum de rosto, o roxo que é ótimo. E depois, tenho que falar de vitaminas Cs. Eu devia-te dizer, todas as experimentais coreanas são mesmo muito boas. É a minha favorita, se vocês já me seguem aqui há algum tempo sabem qual é que é, da Cosrx, vou por aqui. The Vitamin C Serum 23%, é potente sim, mas é a que eu mais gosto em termos de textura, como a minha pele fica, tudo e mais alguma coisa. Eu só não gosto que ela seja instável, porque esta é uma vitamina C que pede para ser guardada no ferido e fica isso normalmente. Não é muito bom sinal, quer dizer que a fórmula não é muito instável e por isso eu tenho estado a experimentar muitas outras para ver se arranjo uma tão boa como a da Cosrx. Tenho várias muito boas, a que eu vou falar já a seguir, que apareceu agora nos favoritos de julho. Uma alternativa mais instável, muito parecida, é esta da Purito, que é a Pure Vitamin C Serum, com 5% de ácido ascórbito e ácido hialurónico. É uma textura muito ligeira, não é tão aquosa como a da Cosrx, mas também é muito, muito, muito fina, muito ligeira. Até o cheiro é muito parecido, não vos sei explicar qual é que é o cheiro, é assim, um cheiro meio cítrico, mas não é cítrico, tipo, não parece sumo de fruta, sabem? É tipo, é um cítrico, parece que é um cítrico meio azedo, não sei, não vos sei explicar, mas é fixe. Ambas deixam a pele super luminosa, a da Cosrx deixa uma pele mais luminosa, sem dúvida. A longo prazo sinto que me ajuda um bocadinho mais com as manchas. Esta aqui, bem, também não estou a utilizar há tanto tempo, mas bem, esta é a mais próxima e é a que está no top, sabem? Número 1 e esta é a número 2. E depois tem outras 3 que recomendo, que gostei, achei mais suaves e não gostei tanto da textura. Temos a da Skin Lab, é uma azulinha, que era a Vitamin C, vou pôr aqui, Brightening Serum, se não me engano, acho que era Skin and Lab, Brightening Serum, não sei lá, era uma azul. Essa foi a que eu gostei mais, já segui estas duas e depois ainda temos a da Goldal, a da Goldal, Vitamina C, Tangerine, não sei o que, Vitamina C, também gostei, mas era a textura mais pesada para mim, ou seja, eu acho que, se calhar é a textura melhor para uma pele mais, eu não sei, se calhar é uma pele mais seca, era uma textura mais gelatinosa e deixava-me mais pegajosa e mais gordurosa na pele, ou seja, em termos de efeito, a pele ficava muito aglowy, em termos de textura, não era a minha favorita. E por fim, temos que falar de um produto que eu nem sabia muito bem em que é que havia de pôr, se havia de pôr nos tónicos, nos serums, porque é um produto que eu não sei muito bem o que é que ele é, que é o GVT, Sika Riddles, eu agora encomendei um, por acaso posso-vos mostrar. Estes Sika Riddles, eu tenho estado a utilizar o Sika Riddles 100, o Riddles Shot 100 e o meu está mesmo a acabar, emprestei agora a uma amiga durante esta semana, portanto não vos posso mostrar aqui, mas eu tenho estado a utilizar o 100. Está mesmo a terminar e entretanto agora encomendei o 300 para passar para a próxima intensidade e é o máximo que eu vou. E eu vou, a minha ideia é alternar, eu tenho estado a utilizar isto ano, então a minha ideia é alternar o 300, porque agora há 9 Sika Riddles que não têm só a centena asiática. É o Sika Riddles que tem a vitamina C, este é o de vitamina C, que é o Vita Light Riddles Shot. Também têm os de retinol, se não me engano, ou de colagênio, acho que é os dois. Pronto, há outros 3. É o Classic Sika Riddles e depois há outros 3 variantes, que têm o Sika Riddles e outros ingredientes. Eu agora encomendei, assim que acabar o 100, vou começar a implementar o Sika Riddles 300, que só dá para utilizar 3 vezes por semana e nas noites intermédias em que não uso o Sika Riddles, o Shot 300, que é o potente, vou para o 100 com vitamina C, que é Sika Riddles com vitamina C. Isto aqui, vocês têm que investigar o que é que é. Isto basicamente é... A Ginny não destrua o sofá. Isto basicamente, estes Chica Riddles são... Pá, eu nunca vi uma pessoa tão desajeitada como eu. Estes Chica Riddles são basicamente um género de um... A textura parece um sérum, mas isto basicamente é para utilizarem como primeiro passo, logo a seguir a lavarem o rosto, sem absolutamente nada no rosto. Se querem aplicar alguma coisa, seja um tónico, uma essência, um sérum, um whatever, é tudo a seguir a isto. E isto faz... É como se fosse tipo micro-dermabrasão ou micro-agulhamento em casa. Efetivamente, em termos de sensação, parece mesmo um micro-agulhamento em casa, em sérum, só que não é bem sérum. Indo para o clássico, não baralhando com as outras vertentes, indo para o clássico, isto basicamente são umas needles, umas... Não é umas agulhas, mas vai, é umas micro-cápsulas que são feitas de uma coisa qualquer que é absorvível pela pele e aquilo tipo desaparece, não é? Tipo uma agulha mesmo. Mas tem dentro, tipo centelha asiática e ingredientes bons para a pele que ajudam com a textura, que penetram por fazer... por irem nestas micro-cápsulas minúsculas que vocês não conseguem ver, mas sentem, ok? Uma boa em profundidade para a pele e ajuda imenso. Isto tem... Isto é uma tecnologia muito inovadora, claro, asiáticos sempre para a frente no tempo, eles fazem cenas incríveis. Está bem viral. Tem várias intensidades, começa no 50, depois... Não, não é no 50, não é no 0, não sei. Bem, eu comecei logo pelo 100, as intensidades é... Ele aqui diz 0, 100, mas eu acho que é 50. 50, 100, 300, 700, 900. Conforme a intensidade, mais vai picar, pica sim. Vocês, literalmente... E não é o picar de... Parece que vocês estão a aplicar um produto químico, é um picar mesmo tipo físico, vocês se sentem... Parece mesmo que estão a fazer micro-agulhamento, sabem? Não é de dor, mas também não é desconforto, é estranho. Só usando, mas tipo não se assustem, do género, tipo não vos vai doer. É só uma sensaçãozinha estranha. O 100 é super fazível. O 100 vocês podem utilizar todas as noites, o 300 acho que podem utilizar tipo 3 vezes por semana. O 700 eu não chegarei lá, certamente, só podem utilizar uma vez por semana. E o 900 nem sequer sei muito bem. Isto é incrível. E agora passamos para cremes. Como já vos mostrei, este aqui não vou repetir, é um creme excelente, principalmente se vocês quiserem ácidos foliantes. Obviamente outro creme que eu também, tipo já falei muitas vezes aqui no canal, da mesma linha do Serum, da Torridene, que já chegou até ao fim, o Torridene Dive In Soothing Cream, à base de ácido hialurónico, gel, creme, fresco, rápida absorção. É tipo uma aguinha refrescante, maravilhosa na pele. Bom para todas as peles. Profundamente hidratante, mas leve, incrível. Outro que eu tenho estado a gostar muito, este aqui, o da Puri, está um bocadinho. Acho que acaba por ser, embora seja um creme água, gel água. Todos os cremes que eu vou mostrar aqui são todos mais gel água, mais aquosos, porque obviamente eu gosto destes géneros de texturas, por ter uma pele mista oleosa. Não conheço muitos cremes, sinceramente, mais ricos coreanos. Portanto, vocês desse lado, se têm pele mais seca e quiserem aconselhar, malta desse lado, que tem pele também mais seca. Deixem as vossas sugestões aí embaixo nos comentários, porque eu efetivamente cremes. Cremes, para mim, só mesmo é água, gel, sorbe as texturas mais fininhas. Este aqui também é outro que eu adoro, tenho estado a utilizar à noite. É também Water Cream. Acaba por ser um bocadinho mais pesado, mas era mesmo aquoso, leve, tem niacinamida, ácido hialurónico. Deep Sea Water é fantástico e, obviamente, não poderia ser um vídeo deste sem eu falar do... Este aqui está fechado, porque eu já tive, sei lá, tenho 5 destes, não estou mesmo a gozar, já tive vários destes da IONIQ. Este é o meu creme de dia ligeiro, favorito de todo o sempre. Absorve rápido, acalma a pele e é perfeito. O meu está fechado, eu já falei dele mil vezes aqui no canal, portanto não me vou repetir. É o melhor de todos. Ok, vamos a máscaras e extras. Obviamente, todas estas máscaras, vocês já sabem que eu adoro. Laneige Water Sleeping Mask. É tipo, eu acho que foi a porta de abertura para produtos coreanos, pelo menos para mim foi. Tanto a Water Sleeping Mask de rosto, mega hidratante, é como se fosse tipo um gelzinho, água. Vocês dormem com aquilo e de manhã acordam com a pele plump, luminosa, perfeita. A de lábios também é outra muito famosa que eu adoro. Eu tenho especificamente o cheiro de Apple and Lime, mas há mil cheiros. Principalmente agora, já há tipo, já há cheiro a melancia, chocolate, baunilha, gummy bear. Apá, vocês têm cheiros para tudo o que vocês quiserem. Há uns que não têm cor, este, por exemplo, não tem cor, mas tem os tinted também. Também temos, de lábios, falando em lábios, temos da Cosrx. Esta é uma recente descoberta, que é a Lip Plump, AHA, BHA, Vitamina C Lip Plumper. É como se fosse uma máscarazinha. Em termos de textura, parece a de Laneige. É assim uma geleia transparente. Um bocadinho nada mais líquida do que a de Laneige, mas isto tem ácido esfoliante, AHAs, BHAs e vitamina C e faz um efeito mega plump nos lábios. É como se estivessem a pôr um Lip Plumper, só que mais hidratante. Faz um quentinho nos lábios, arde um bocado e deixa os lábios mega glossy. É quase como se uma máscara hidratante de lábios esfoliante, plump. Se tivesse, tipo, também um efeito glossy. Tudo isto, tivesse aí um filho e metesse aí aqui. Amazing também. Depois temos, obviamente, os Pimple Patches da Cosrx. Eu já comentei mil Pimple Patches, mas estes da Cosrx são para mim os melhores. Especificamente os vermelhos. Também já comentei os pretos, mas eu não sei porque eu gosto mais dos vermelhos. Não sei se há grande diferença entre eles. Tu sabes, Chini. Não sei se há grande diferença entre eles. Eu não sei se há grande diferença entre eles, mas os vermelhos, sinceramente, são os que funcionam melhor para mim. Aquilo eu meto por cima de uma borbulha que está, tipo, com ponta branca e durante aquilo de manhã, quando acordo, já não há ponta branca. Funciona muito super, super bem. Vem, tipo, 24 e paga-se menos de 10 euros e é boy amazing. E depois ainda em máscaras. Temos aqui outra de noite, que é muito do género da Dallanés, mas eu ainda assim sinto... Eu comprei esta a achar que ia ser, tipo, dupe da Dallanés e ainda assim acho que... Imagina, é um dupe, mas não é tão potente. A Dallanés eu acho que fica mais hidratada ainda, mais plump e mais luminosa do que com esta. Mas é muito do género, em termos de textura e em termos promessas. Esta é também da marca Millicocene, Millicocene, é a mesma do Cleanser. E esta é a centelha Yellow Sleeping Pack. Portanto, é uma máscara de ácido hialurónico e centelha asiática que vocês metem à noite, dormem com isto e de manhã acordam com a pele calma, hidratada, plump, luminosa, tudo isso. E por fim, em máscaras temos uma excelente papelas mistas oleadas, excelente vapor, excelente polosidade. Faço isto toda vez, ainda esta semana fiz. Adoro! É uma base... É uma máscara à base de... argila? Não estava a vir a palavra. E esta é a Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask com Jeju Volcanic Pore Clay. Então, basicamente é... pá, em termos de aspecto parece uma máscara de argila normal, é daquelas assim, tipo cinzas. Esta está um bocado molhada porque eu fiz esta semana. Não vos vou tirar esta tapa aqui, mas é assim tipo, esta cor cinzenta, sabem? Parece mesmo uma argila pastosa e eu meto no roxo todo. Supostamente é só para meterem nas zonas mais oleosas. A ideia deles é porem mais tipo na zona T, onde tem mais poros dilatados, ou mais oleosidade e muito na pele toda, porque eu sou todo um óleo, ok? Principalmente no verão. E quando tiro, passado tipo... Isto é passado uns 10 minutos, quando tiro já está seco. Retiro da pele, normalmente ajudo com um turco um turco molhado e a pele está tipo lisa, perfeita, os poros parecem que estão tipo bem pequenininhos. Isto é temporário, obviamente, porque depois os poros tipo voltam a ser o horror que são, mas parecem que estão tipo mais fininhos, a oleosidade parece que está mais controlada e a pele está tipo lisa, perfeita filtro, sabem? Seca. Love it. Mas sem secar demasiado. Isto é fantástico, papéis mistas, oleosas. Ok, antes de passarmos para SPFs, que é onde vamos demorar muito tempo, vamos falar rapidamente de produtos de cabelo, que eu tenho poucos, mas muito bons. Estes aqui, na verdade, só um deles é que é coreano, que é este, que eu já falei também várias vezes, que é uma máscara, que é como se fosse tipo um dupe do Olaplex e é muito parecido, sinceramente, que é o da Elisaveca e é o CER 100 Collagen Ceramide Coating Protein Treatment. Portanto, tem colagênio, ceramidas e proteína. Vocês deixam nisto 20 minutos no cabelo, retiram e o cabelo fica amazing, sedoso, macio, elástico, um pouco de tudo, é maravilhoso. Já tive umas duas destas e acho incrível. Se é tão bom como o Olaplex, não sei, porque eu não sei se as tecnologias são parecidas, mas em termos de efeitos, sabem? Tipo, visuais, depois de tomar bem, é muito o mesmo género. O cabelo fica tipo denso, brilhante, saudável, fica mesmo com um aspecto muito, muito fixe. Aqui sim, é a nossa secção de J-Beauty, portanto, estas são máscaras que eu vi no Japão, cheguei cá e encomendei no Stylevan, em vez de comprar lá, para também não estar a encher muito a minha mala. E são todas boas boas. Devo dizer, a melhor combinação é esta. É a Shiseido, linha Fino. Tenho a Fino Premium Hair Mask, portanto, máscara de cabelo. Isto vocês deixam no cabelo 10 minutos depois já de lavarem com o shampoo, etc. É assim, ela vai ficando sempre lisa, parece que nunca a utilizei. Eu ponho os meus dedos lá para dentro e depois ela volta sempre a ficar igual. Vocês não precisam de muito, porque isto é concentrado. Tem um cheiro tão, tão bom. Incrível. O cabelo fica mega hidratado. É hidratação e brilho no cabelo. Sedoso. O óleo, e dei aspas, aspas, este é o Hair Oil. O óleo tem um cheiro tão, tão bom. Este óleo é um bocadinho espesso, ou seja, não façam como eu logo a priori, que apliquem imenso e o meu cabelo ficou com um aspecto oleoso. Portanto, só precisam de um pump, dá para o cabelo inteiro, mesmo que tenham imenso cabelo. Se tiverem menos cabelo, não apliquem sequer um pump. Também muito bom, mas não tão bom. Também é Shiseido e é a linha Tsubaki. E esta é a Premium Repair Mask. Esta aqui tem uma coisa boa, que é... Está mais utilizada, como conseguem ver, também fica sempre lisa. O cheiro é ainda melhor. É tipo... Não sei, este tem um cheiro de mananás. É assim um cheiro frutado muito bom. Esta não é preciso terem tanto tempo no cabelo. Esta é entre 2 a 5 minutos. E pá, o efeito é tipo afino, mas não tão intenso. Esta aqui é mais tipo reparadora, afina, é mais nutritiva e para dar brilho ao cabelo. E, tudo bem, são as duas boas. São todas baratas. O cheiro desta continua a ser um bocadinho melhor. No entanto, eu gosto mais de como o meu cabelo fica. E sinto que fica mais tempo bom com esta do que com esta. Acho que esta é mais um remédio momentâneo e esta é mais tipo longo prazo. Este do... Não sei. Mas é tudo muito bom para o cabelo e adoro todas. Antes de passarmos para a maquilhagem, vamos falar de pretentos celulares. E aqui é assim. Por onde começar? Eu tenho tantos, tantos, tantos que quero recomendar. Se tem pele mais seca, vou-vos dar várias recomendações por aí. Cosrx Aloe Soothing Sun Cream. Mais espessinho, mais hidratante. É muito bom para peles mais normais a secas. Também é muito bom para peles normais a secas. Este aqui, o Birch Lab. Isto chama-se Birch Lab? Acho que é Birch Lab. Este é o Round... Isto está tudo em coreano. Round Lab Sun Cream. É uma coisa assim. SPF 50. São todos SPF 50. Os que não forem, eu digo, mas acho que são todos SPF 50. Este também é um creme branco, um bocadinho nada mais riquinho. Nenhum deles deixa o white cast. Há aqui um que deixa um bocadinho do white cast, mas é mínimo. Este da Beauty of Choson, o Relief Sun Rise and Probiotics SPF 50. O meu, eu fui buscar-los terminados. É o ótimo. Este eu sinto que dá para peles, não só para peles mais secas, mas para peles normais a mistas. Eu, com este, embora a textura seja muito parecida a deste, eu dá Cosrx. Eu sinto que ele ainda assim fica mais fino quando se começa a misturar. Mas todos eles são os mais hidratantes. Também temos este que é mais hidratante, embora eu ache que este acaba de ser mais aquoso. Este da Skin Millie 4, também mais uma vez. Este é o Water Fit Sun Serum. É mais fininho. Este aqui é também mais hidratante e este é o único que eu sinto que me deixa um bocado com... Neste momento, este já foi reformulado várias vezes. Este neste momento é o que me deixa um bocadinho de nada do white cast branco. Um bocadinho de nada mínimo. Eu acho que eles reformularam este e agora a embalagem é verde. Eu tenho uma grande amiga minha que está utilizada e diz que a textura é bem mais leve do que esta. E ainda bem, porque este aqui eu sinto que é mais para peles normais secas e se calhar o verde vai ser mais fininho. Either way, muito bom também. Este é ótimo, embora eu ache que este aqui já vai mais para as peles mistas ou elas. Embora também saia assim branquinho e pareça mais riquinho, a luz fica tipo água, literalmente. Este é da linha do creme que eu tanto amo e efetivamente é mesmo muito, muito fininho. Também é outro que eu adoro e recomendo vivamente. E depois temos aqui os que eu mais uso, pode ir à dia e pessoalmente no verão. Estes para mim são os mais finos, não há nada mais fino do que estes dois. Estes são tipo, saem em gel azulado, transparente e é como se fosse água instantânea e deixa zero peso na pele. Para peles mega oleosas, mistas, mistas ou oleosas, mega oleosas, estes são os mais finos que eu já descobri. O Mumbuzin Clear Filter Sun Essence. Este aqui está tipo quase a acabar. Ué, misto. Isto foi tipo a descoberta, a descoberta. E este aqui da Torridene, que é da mesma linha, do creme e do serum, que eu também adoro. Que é o Moisture Sun Cream SPF 50 com ácido hialurónico. Os dois saem tipo num gel azulado, transparente, fino, que é tipo água instantânea. Só que é portanto o celular com SPF 50. Por fim, tenho dois SPFs que também vos quero aconselhar, que são já em texturas diferentes. Temos um em stick, que eu gosto muito e que uso mais para a praia. E um em água, que também dá para tipo top up na praia. Este é o Abib, o Airy Sun Stick. Este especificamente é o Smoothing Bar. Water Resistant, portanto resistente à água, 80 minutos e SPF 50. A cena fixe dele é que ele é um stick. É só barrarem literalmente na pele e ele é de acabamento matte. E faz um bocadinho efeito de blur nos poros e tudo, que eu adoro. E em água, mas um bocadinho mais riquinha, mas bom também para praia e... Até dá para o corpo, vocês podem usar este corpo, cabelo, rosto, etc. O WRE, que é o Aqua Rich Protect Mist. Também agitar e é uma água que vocês podem pôr no rosto, no corpo, às vezes mesmo nos ombros ou... Tipo top up, em vez de estar a massajar uma coisa no corpo ou no rosto ou whatever. Ponho este e também é ótimo e protejo super bem a pele. E é uma aguinha fresca que absorve instantaneamente. Ok, por fim temos o segmento de maquilhagem. Este aqui é também extenso. Em termos de produtos de pele, temos obviamente de falar do meu primer favorito. Eu uso isto constantemente, que é da Haymish. É o Artless Glow Base SPF 50. Hoje também o estou a utilizar. Eu uso imenso isto, seja num make-up, make-up look, seja numa maquilhagem assumida. Para além do SPF 50, é também mega luminoso. Sai assim tipo um esbranquiçado metálico. Mas lá está, para além de deixar a pele mega luminosa e glowy, com um efeito meio metálico, deixa também o SPF 50, que é muito importante. Eu adoro este primer e é muito, muito fininho. É perfeito, adoro e recomendo vivamente. Em produtos de pele, ainda tenho mais dois que quero recomendar. Tear Tear Mask Fit Cushion Foundation, eu vou pular aqui. Eu fiz review há muito pouco tempo desta base e agora emprestei umas amigas que queriam experimentar. Portanto, não a tenho aqui em casa, mas tem sido uma base que eu tenho utilizado imenso. É uma cushion, mas é a cushion, porque é uma cushion com uma excelente duração. Tipo efeito, não digo efeito máscara, mas tipo duração de uma base tipo flawless, sabem? Estilo Double Wear, se conhecem a Double Wear desse lado é o género, só que em cushion. Muito, muito fininha e com alta, alta cobertura. Eu vou deixar o vídeo e experimentá-la aqui. Tenho utilizado imenso. Agora para os festivais de verão, tem sido a base que eu tenho utilizado, porque eu sei que não tenho que me preocupar com ela o dia inteiro. Não fica com aspecto cakey, é muito rápida de aplicar, porque obviamente é cushion. E se vocês quiserem que ela fique mais fina e não com tanta cobertura, porque ela tem bastante cobertura, podem aplicar com uma esponja, tipo uma Beauty Blender da Vida ou whatever. É uma base fantástica e eu adoro. E percebo que esteja viral, porque é realmente muito boa, principalmente tendo em consideração que é cushion. Em produtos de pele e para determinar os produtos de pele, temos aqui uma versão muito completamente oposta da Tear Tear, que é tipo um BB Cream ligeiro, healthy looking glow, pós-género de no makeup makeup look que eu tenho hoje, por acaso não é o produto que eu tenho hoje na pele. Um BB Cream que deixa um aspecto flawless, healthy glow looking com pouca cobertura. Este então é o da Puritor e é o Sica Clearing BB Cream. Tom 23 Natural Beige, deixa lá estar o Healthy Looking Glow, pele luminosa, healthy, pouca cobertura, construível, mas muito, muito ligeiro. Adoro também este, já usei várias vezes e quando quero looks muito naturais e base na pele sem ser base, soft, isto é ótimo também. Há um pó que eu adoro, eu já não o tenho, mas cheguei com ele até ao fim, em velocidade record, que é da Innisfree e é o No Sebum Powder, vou por aqui. É um pó solto, translúcido, super, super fino para fixar o rosto. O nome No Sebum foi logo tipo a catchphrase para mim para eu comprar e acabei-o em três tempos. Eu acabei aquele pó para aí, se foi um ano que ele me durou, foi muito, porque é um pó muito, muito fino e que ajuda a regular a luzidade do dia inteiro. Eu sentia que fixava a minha maquilhagem toda com aquele pó e não precisava de me preocupar com a maquilhagem e com a luzidade, o resto do dia, que para mim é ótimo. É capaz de ter o melhor pó coreano que eu algumas vezes experimentei e sem dúvida que é algo que eu vou voltar a comprar e que recomendo vivamente. Depois temos aqui, antes de passarmos para os produtos de lábios, que é onde eu vou ficar a falar durante mais tempo, temos esta paleta que, eu tenho algumas paletas coreanas e algumas sombras coreanas, mas esta foi tipo o meu primeiro amor coreano e é das que eu mais uso pessoalmente agora para os festivais, festivais casamentos, eu tenho utilizado tanto isto. Esta é da marca Unlicia e é a Glitterpedia Eyeshadow Palette. É só glitters prensados cremosos. Esta é a número 1, vocês têm vários tons de paletas. A minha é a paleta número 1, que tem estes glitters assim. Oh meu Deus, vocês não estão a perceber o quanto eu uso isto. Parece que não está quase usado, eu literalmente vou com o dedo, isto é bem cremoso. Pressiono nos olhos e fica o dia inteiro. Tenho utilizado para looks de festival, para mim, para amigas minhas. Utilizei para os concertos da Taylor Swift, utilizei já para algumas noivas para casamentos, tipo convidadas que criam um extra glitter. Estes glitters são cremosos, holográficos, perfeitos. E vocês têm vários glitters diferentes, com cores diferentes e têm vários tamanhos diferentes. Por exemplo, estas aqui são glitters tipo com pedaços grandes, as outras são glitters mais fininhos. É perfeita, a sério. Eu sei que eles têm mais Glitterpedias, mas esta pelo menos é a número 1, é tipo perfeita, porque tem tons neutros perfeitos e eu acho que o que eu mais uso é sem dúvida o do meio. Que é, parece branco, mas tem glitters de todas as cores holográficas e tem glitters de todos os tamanhos, desde os maiores aos mais pequenos, aos fininhos. Eu amo isto e uso constantemente. Ainda em sombras, sombras e produtos de rosto. Temos que falar de Kaja. Kaja tem também um produto de lábios que eu já vou falar, mas eu adoro os Beauty Bentos deles. Estes, vocês têm os Beauty Bentos, os de olhos e os de rosto. Os de rosto chamam-se Clay Bentos e os de olhos chamam-se, acho que são só Beauty Bentos. Os Bentos, os não sei o que é Bentos, são estes destaques. Vocês podem, obviamente, terem sombrinhas ou em produtos de rosto. E têm assim os 3 produtos, no caso, nos de rosto têm uns... O primeiro que vocês abrem é um espelho, traz um blush. O segundo, isto tudo no mesmo, traz o iluminador. E o terceiro traz o bronzer. O meu, no caso, é o Play Bent de rosto número 1, que é o mais clarinho. O bronzer é em creme, o iluminador e o blush são em pó. O blush é matte, mas vocês têm mil combinações. Isto para viagem é das melhores coisas que existem, porque eu levo isto e tenho os meus produtos de rosto todos numa coisinha mínima e ainda tenho o espelho e é amoroso. E os de olhos, é sombrinhas de combinações de sombrinhas de olhos também maravilhosas. Obviamente é bem mais pequenino do que os de rosto, como conseguem ver, está... Lá está, mais uma vez, imenso jeito para viagem. Eu tenho o Sparkling Rosé, que é o conjunto número 4, e tenho o Chocolate Dahlia, que é o conjunto número 8. Isto para viagem é a ser a mais conveniente e a mais querida de sempre e as fórmulas são mesmo muito boas. Ok, depois temos mil produtos de lábios que eu adoro. Pá, os skin tintes, vocês sabem que tem sido a minha obsessão. Tudo começou com os Roman Glasting Water Tints. Tenho várias cores, adoro estes, basicamente são uns tintes. Um gel tinte com cor que tinge os lábios e fica fresco, luminoso. Vai desaparecendo a fórmula, mas a cor fica sempre tingida nos lábios. Estes são os que eu mais gosto, mas dentro do género destes, também gosto destes. Estes são os mais parecidos, eu diria, só que esta cor da Peri Pera, a Peri Pera tem cores mais sóbrias, mais subtis, mais nudes. Os da Roman são todos um bocado mais escuros, pelo menos os que eu me tenho de parado são todos mais pós-escuros. Eu tenho a cor Vintage Ocean e a Rose Stream, que são mais escuros. E com a da Peri Pera, este Smooth Ink, que são muito parecidos em acabamento brilhante e em tinte, com os da Roman, mas têm cores mais subtis. No caso tenho o tom 3, que é tipo um nudezinho tinte, nudezinho rosinha, um bocadinho diferentes. Temos, por exemplo, os tintes de acabamento matte, que fazem tipo efeito de blur nos lábios e fica aquele soft matte tingido no lábio. Este foi o primeiro que eu tive, mas eu ainda gosto mais destes. Estes Amuse são fiches, estes são os Amuse... eu não sei o nome deles. Amuse Lip Tint, Blur Lip Tint, Amuse Dew Tint, acho que é Dew Tint. Ficam mattes, muito fininhos, mas tingem o lábio e ficam sem brilho nenhum. Mais recentemente, experimento a estes da Cleo. Estes são os Cleo Chiffon Blur Tint. Especificamente eu adoro esta cor, é tipo uma cor tangerina coral lindíssima, que é o tom 20. Ambos têm um acabamento matte, não se sente praticamente nos lábios, não resseca por ser matte. Só que é um matte tipo que é tinte e é fininho e não resseca de todo. A cor fica o dia inteiro, são ótimos. Depois temos também, vá, o último tinte, o último tinte. Temos este da Anlicia, este é o Dazzle Shimmer Glossy Tint, Non-Stick Dazzle Tint. Em termos de acabamento, é muito parecido com estes, ou seja, é um tinte que deixa um acabamento brilhante. Só que este da Anlicia também tem glitters. Este aqui é só cor e brilho. Este aqui tem cor, brilho, tinge os lábios, mas ainda tem glitters. Portanto, é muito engraçado. É fun, é mais fun. Eu acho mesmo fun estes aqui. E este é o tom número 3. Também é ótimo. Por fim, tenho que falar de dois Lip Oils. Um que tinge os lábios e o outro que é mais tipo Lip Oil Nutritivo. Este aqui, supostamente, é dupe daquele da Gizu, o Honey Infused Lip Oil. Um óleo hidratante da Gizu, muito famoso, que cheira a mel. Este aqui é, tipo, supostamente dupe. Eu não tenho o clássico da Gizu, o original, whatever. Mas encomendei este porque sabia que poderia ser parecido. E isto é bem viciante. Estão a ver que o meu já está bastante usado. Ele não tem assim tanto tempo. Deve ter para ir aqui a 3 meses, talvez. Este é o Petit Fet Super Seed Lip Oil. É um óleo mega fininho. Tem um cheiro intenso a mel incrível viciante. A única coisa má dele, e é literalmente a única coisa má, é o aplicador. Que não é aquele aplicador de esponja que eu adoro. É um aplicador, tipo... O aplicador é, tipo, uma cena de borracha silicone. Que, tipo, não é a experiência de aplicar óleo mais amazing do mundo. Mas o óleo é fantástico. Não tem qualquer tipo de cor. É só nutritivo, hidratante, fininho, amazing nos lábios. Deixa, obviamente, um brilhinho, porque é um óleo. Mas tem um cheiro a mel perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E tem este Takaja, que já vos tinha dito que gosto muito. Este já é outra história. Este já é, tipo, um óleo... Óleo maquilhagem, sabem? Este aqui é, tipo, óleo skincare, digamos assim. Este é o óleo maquilhagem. Este é o Juicy Glass Oils. Eu tenho o tom 05 Plam Paloma. Ele tem um tintezinho de cor. E o lábio vai ficando cada vez mais tingido. Porque este óleo deixa cor nos lábios. É mais pó rosado do que pó remolhado. Mas, bem, é como se fosse um óleo que tinge os lábios. E deixa uma corzinha. Por fim, o meu vício mais recente. Estes Romant... Pá, Romant tem produtos tão fixos. Estes Romant Glasting Melting Balms. É um bálsamo de lábios com cor mega nutritiva, hidratante e brilhante. É como se o vosso batom com alguma cor, ok? É como se o vosso batom com alguma cor tivesse um filho com um bálsamo, barra máscara, barra gloss. Porque ele deixa bastante cor, mas deixa imenso brilho. No caso, eu tenho o tom 13 Scotch Nude, que é tipo assim um castanho. É aquelas cores que eu adoro. Eu estou a imaginar, é como se eu estivesse a aplicar um batom acastanhado com algum pigmento. Não um pigmento opaco total, mas já algum pigmento, pigmento médio. Mas com um brilho louco, tipo meio... Brilho glossy. E ao mesmo tempo mega bálsamo hidratante. Porque nutre e hidrata, boa é os lábios. Eu até posso pôr isto. Porque eu tenho... O produto que eu pus nos lábios já puse há tanto tempo, que eu acho que já nem deve ter muito. Se eu posso pôr este só para vocês verem, que é incrível. Look! Olhem lá. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Adoro a cor. Tem mil cores diferentes, se vocês não gostarem de tons acastanhados. Estou sem imenso brilho, deixo as lábios mega hidratados. Adoro. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Um vídeo super longo, como vocês pediram. Espero muito que tenham dado sugestões boas. E obviamente, se quiserem comprar coisas no Stylevana, podem utilizar o meu código à vontade. Acho que é 10% de desconto em tudo. Pá, happy shopping. Produtos coreanos é tipo, eu acho que quando se começa é tipo um caminho sem retorno. Porque vocês vão experimentar as melhores texturas, as melhores tecnologias, as melhores combinações de ingredientes, aos melhores preços. E é um vício. Eu comecei a utilizar produtos coreanos mesmo antes da pandemia, tipo fim de 2019 e desde então não parei. Claro que vou experimentando coisas que não são coreanas também no meio. Mas eu acho que os meus favoritos de sempre e os meus must-haves acabam sempre os seus produtos coreanos. Porque são mesmo muito, 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 muito bons. Espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente, como sempre, digam-me aí embaixo nos comentários quais é que são os vossos produtos coreanos favoritos. Quais são os vossos must-haves. E se estás comentando algum destes, isso foi por algum, algum foi por minha recomendação. Também quero saber aí embaixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.